Bom dia a todos, todos que nos prestigiam nessa manhã, temos um público muito importante aqui conosco, quero agradecer a presença de todos vocês, temos dermatologistas presentes, temos farmacêuticos, químicos, engenheiros, temos pessoas que trabalham na farmácia de manipulação, pessoas da indústria, espero que este conteúdo seja muito interessante para vocês, nós escolhemos o tema emoções, a flor da pele, que sem dúvida é um tema que acho que chama muito a atenção, por conta de tudo que nós estamos vivendo ultimamente, espero que seja muito interessante para todos vocês. Alguns avisos antes da gente começar, no canto esquerdo da tela vocês vão encontrar todos os arquivos, literaturas importantes, formulários, este formulário ele está num formato de prescrição médica, mas farmacêuticos, químicos, engenheiros que estão aqui participando, é um material muito rico, serve de ponto de partida para o desenvolvimento de vocês, um conteúdo muito interessante. E temos também o e-book do evento, apresentação aos testes, os protocolos que foram desenvolvidos, um material resumido, mas muito interessante para que vocês possam então fazer o download a qualquer momento. No canto direito da tela vocês vão ver um espaço para questões durante a apresentação, fiquem à vontade para enviarem os seus questionamentos, no final da nossa apresentação faremos a solução, faremos a resposta dessas questões, de repente se tivermos muitas questões poderemos fazer também o retorno dessas questões por e-mail. E a pesquisa que é muito importante com relação a este conteúdo que nós estamos apresentando, nós ficaremos muito felizes se vocês, todos vocês puderem responder essa pesquisa. E gostaremos também de interagir com vocês durante e após o evento, se você gostar deste conteúdo, quiser registrar, subir para as redes sociais, não se esqueçam de marcar Farm Special, Sederma, Croda Personal Care, ficaremos muito felizes em interagir com vocês. Nessa manhã eu compartilho a minha apresentação com a Flávia Zanella, ela que é da área de marketing da Croda, falará especificamente sobre o lançamento, nessa parte inicial apresentarei para vocês o que se trata a psicodermatologia, quais são os principais temas relevantes dentro dessa área de atuação e falaremos dos sintomas, como que a gente pode lidar com os sintomas, como que a gente pode controlar, fazer desses sintomas, das psicodermatoses, as principais que nós iremos abordar, um momento mais confortável. Temos ativos para isso e esses ativos nós iremos apresentar aqui, os testes envolvendo esses ativos e a comprovação de eficácia e segurança. Faremos o lançamento do Syncrolife, um produto incrível, é um peptide da Sederma, e a Sederma é uma empresa pioneira no desenvolvimento de substâncias, de ativos que comprovadamente promovem benefícios emocionais. É a neurociência invadindo a cosmetologia, comprovando os benefícios que vão além de um efeito antirrugas, que vai além de um efeito protetor da luz azul, é um produto que promove benefícios emocionais. Vale a pena vocês conferirem, essa parte ficará com a Flávia, ela falará detalhes desses protocolos e como que é possível provar na neurociência esses benefícios emocionais do Syncrolife. Falaremos rapidamente do formulário, como que nós apresentamos esse material para vocês, e finalizaremos a apresentação falando das causas, afinal de contas são os gatilhos para as crises, onde envolve as patologias de pele que nós iremos abordar. O jeito é mudar o foco, então daremos aí a importância, daremos destaque para a fala de alguns especialistas, e vai ser muito interessante. Nós queremos que este evento, ele seja muito mais do que promover um conceito, promover um lançamento, promover um ativo. Nós queremos que este evento, ele tenha realmente um valor que vai além, que seja algo útil para a vida das pessoas. Bom, falaremos então aí entre a mente e a pele, a ansiedade que está em alta, e a pele está envolvida nisso. Quando nós estamos num turbilhão de emoções, ansiedade, angústia, preocupação, cada pessoa tem uma lente individual, cada pessoa reage de uma maneira específica, e só sabe a pessoa que está passando na pele essas emoções, né? E literalmente é a pele o alvo de muitas psicodermatoses, e isso tem elevado muito o atendimento dos dermatologistas nos consultórios, tem chegado muitas pessoas com esses problemas no consultório. E nós estamos passando por uma epidemia, todos sabem disso, temos conferido as notícias nas redes sociais, nas mídias, e nós também temos uma epidemia oculta, muito mais do que dificuldade de relaxar, nós temos acompanhado aí episódios de autoagressão das pessoas, o medo de perder emprego, tudo isso serve de gatilho para despertar algumas manifestações na pele e nos anexos, né? Muitas vezes a pessoa tem essa predisposição genética, está ali silenciada, é uma emoção, é uma angústia, que serve de gatilho para despertar o desenvolvimento dessas doenças na pele e nos anexos. Chamo a atenção de vocês o excesso de exposição às telas, o excesso de visualização de notícias que muitas vezes deprimem, causam ainda mais angústia, e infelizmente são notícias que as fontes, às vezes, elas não são fidedignas. Temos passado um momento de infodemia, o excesso de informações, as pessoas estão cada vez mais conectadas a essas luzes, a luz azul, e isso com o tempo pode causar malefícios, não somente na pele, mas também no emocional. Falaremos disso nessa manhã e como que a gente pode tratar. Bom, quando a gente fala de mente e pele, eles estão intimamente conectados, isso desde a formação, pele e cérebro têm origem no mesmo folheto embrionário, e 40% das doenças de pele têm relações psicológicas ou emocionais, é muita coisa, a emoção serve de gatilho para o despertar dessas psicodermatoses. E lembrando que muitas vezes nós temos alguns tipos celulares que se assemelham, nós estamos falando de um melanócito que morfologicamente se assemelha a um neurônio, então a gente tem essa relação íntima pele e cérebro, emoções que vão então desencadear o desenvolvimento dessas psicodermatoses. E quando a gente fala delas, a gente não sabe muitas vezes por onde começar, nós temos aí o comportamento, a causa que pode evoluir para uma depressão, uma ansiedade, vergonha, pânico, repressão, mas ao mesmo tempo tem aí a sua origem, a doença, a psicodermatose, que pode ir desde acne, psoríase, queda de cabelo, a caspa, vitíligo, dermatite, rosáceas, prurido e manchas. Quem causa o quê? O que inicia o quê? A gente chega um momento que a pessoa não sabe o que está originando, muitas vezes pode começar sim com a psicodermatose, e isso vai levar a uma vergonha, a uma crise de ansiedade, a uma crise de pânico, mas também essas crises podem agravar a psicodermatose, por isso que a gente tem essa via, que ela tem os dois sentidos, e isso é muito desconfortável, por isso a importância da gente se conhecer, por isso a importância da gente entender este assunto, como farmacêuticos, como médicos, até para sugerir tratamentos e dar apoio a estes pacientes. Bom, boa parte dessas psicodermatoses, elas não têm cura, mas possuem controle, é o que diz a doutora Márcia Senra, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e o jeito é a gente lidar com estes sintomas, existem soluções para controle, existem soluções que vão ajudar muito a amenizar, a atenuar estes sintomas, e é isso que a gente quer fazer nesta manhã também. Por isso falaremos do prurido de couro cabeludo, apresentaremos a piscálpia, rosácea, hipercromias, como o Miskim, um lançamento muito interessante, assim como o Rubis tem, falaremos de urticara, ressecamentos e função de barreira da nossa pele, que é um assunto que se fala muito hoje em dia, reforçar a função de barreira da pele e a atopia sistêmica. Bom, o couro cabeludo é um dos alvos de manifestação das psicodermatoses, isso pode começar com uma coceira, pode começar com prurido, isso pode evoluir para o surgimento de caspa, isso pode ficar crônico, este paciente pode evoluir, inclusive para arrancar os folículos. Então, isso infelizmente é uma das manifestações. E o que nós temos de solução? Muitas vezes o profissional recorre ao uso de substâncias adstringentes para o couro cabeludo, e a gente sabe que elas não são muitas vezes inteligentes, a curto prazo resolvem, mas a gente tem um rebote da caspa, a gente tem um rebote da coceira. Então, surgiu a Fiscalp, que é um produto premiado, ele é um produto de origem natural, ele é 100% natural e muito potente no que se refere a mecanismo de ação. Ele tem ação, sim, na estamina, em eventos mais agudos, de prurido, mas ele também tem benefícios numa manifestação mais crônica como a dermatite, por isso tem comprovação na diminuição de prostaglandinas e interleucinas. Ele é eficaz no combate à proliferação de malassésia fúrfor e globosa, não somente um gênero do malassésia. E ele aumenta a hidratação, então ele vai na contramão de muitos produtos para o tratamento de caspa, tratamento do couro, do ressecamento do couro cabeludo. Por quê? Porque ele aumenta a hidratação do couro cabeludo. Isso é um protocolo exclusivo aí da Sederma, de comprovação de como isso é possível. Então, os benefícios do Fiscalp inicia justamente quando ele reduz a espessura do extrato-cólico. Muitas vezes a pessoa tem uma caspa crônica, lava, utiliza produtos de uso tópico, higieniza, mas essa caspa volta. Tudo por quê? Porque a gente tem um espessamento deste couro cabeludo. E é esse espessamento, muitas vezes, que eu tenho a manifestação fúngica. O fungo, ele raíza neste extrato-córneo, você limpa ali por cima, mas esse fungo, essa manifestação fúngica, ela está enraizada. Isso gera irritação, a liberação de histamina, a prostaglandinas, e a caspa se torna, então, uma manifestação crônica. O Fiscalp vai justamente na origem deste problema. Ele trata este aumento de espessura do extrato-córneo, diminui, então, a fixação do malassésia, e dessa maneira a gente tem uma redução significativa, já na primeira semana, de uso do Fiscalp, da redução de coceira, da incidência do prurido, e da formação de caspa também. Bom, os testes realizados com o Fiscalp envolveram pacientes com couro cabeludo oleoso, chamo a atenção de vocês para isso, mas também pacientes voluntários com o couro cabeludo seco. Vale a pena a gente entender isso, e aqui, neste caso, foi usado uma loção capilar, um produto de permanência no couro cabeludo, usando o Fiscalp 3%. A gente já vê uma redução da sensação de coceira já na primeira semana de uso, e isso se perpetua ao longo das outras semanas, e até 21 dias a gente tem uma redução de até 33% da sensação de coceira. Agora, um produto que não é de permanência, é um shampoo, um produto de higiene, onde a Fiscalp foi utilizada a 2%, foi avaliado, então, a frequência da coceira e a intensidade da coceira. Veja que já numa primeira semana, eu tenho uma queda abrupta dessa frequência e dessa intensidade da coceira. Quem está passando por esse tipo de psicodermatose, está praticamente arrancando os cabelos, né? Tem urgência no resultado, e a Fiscalp entrega essa solução, reduz bastante, alivia bastante. E a redução dessa coceira e dessa intensidade pode chegar de 40% a 67%. Muito interessante. E aí, no caso, a gente tem também a comprovação da redução dos mediadores inflamatórios. Estamos falando de estamina, um processo mais agudo, às vezes a pessoa acaba de lavar o cabelo, ela já tem a sensação de coceira, isso muitas vezes é provocado pela estamina. Olha lá, a estamina é reduzida em até 46%, mas também estamos falando da redução de interleucina 8 e prostaglandina E2, que já estão relacionadas a um processo mais crônico, tanto de caspa como também de dermatite seborreica, né? E a dermatite seborreica é um processo que acomete muitas pessoas, não somente na fase adulta, né? E aí a gente vê os voluntários na prática, onde até 21 dias tiveram acompanhamento na Sederma, com relação à utilização do produto. Aqui os voluntários utilizaram, sim, um shampoo seguido de loção tônica, 3% de abscalpe, e nós vemos uma redução total, né? E praticamente que completa da caspa. Isso vale muito a pena a gente avaliar. E aqui essa redução de caspa, essa redução aqui da formação das placas, é acompanhada de um aumento de hidratação do couro cabeludo. Isso é muito importante quando a gente fala do tratamento efetivo da caspa, porque é muito comum, muitas vezes, o uso de protocolos clássicos envolvendo abstringentes, o rebote da caspa e essa caspa seca, o couro cabeludo ressecado por conta do uso dessa abstringência. Isso não é inteligente. Então a Piscal tem um produto 100% natural, comprovadamente hidratante, né? E ele pode ser utilizado não somente nas episódios de caspa, seborreia, prurido no couro cabeludo, como também dermatite seborreica, que pode acometer não somente couro cabeludo, como sobrancelhas e barba. Esse é um produto que pode ser utilizado em sobrancelhas e barba. E vejam que ele tem um poder muito semelhante ao de um corticoide. Dermatologistas aqui presentes sabem que muitas vezes é o mal necessário entrar com o corticoide, mas tem que usar por muito pouco tempo. A Piscal tem um poder semelhante a um corticoide, pode ser, inclusive, associado, havendo o desmame do corticoide e manter a utilização de Piscal. Muito interessante, inclusive, para outras faixas etárias, não somente adultos. Promove o conforto do couro cabeludo e a gente pode utilizar o Piscal na dosagem de 2% a 3%, não somente nos sistemas de limpeza, como o pré-shampoo, é algo que a gente vai explorar bastante aqui, como também nos tônicos capilares. Bom, não é somente o prurido no couro cabeludo que a gente tem, nós temos também as manifestações de rosácea, as pessoas estão cada vez mais apresentando estes sintomas e é uma psicodermatose agravada por influência emocional. Nós temos aí uma inflamação e uma vasodilatação persistente, onde Rubstein comprovadamente reduz, nós temos um reparo, um tratamento do plexo vascular, porque não basta a gente tratar o sintoma, não basta fazer uma vasoconstrição, eu preciso tratar este vaso e o Rubstein faz isso. E ele comprovadamente reduz a visibilidade dos vasos, que é isso que a gente quer. Ele é obtido da centela asiática, todos sabem o quanto que a centela asiática é pesquisada, é estudada, há muita comprovação científica, e chama atenção para três marcadores que fazem parte do Rubstein, obtido por uma técnica muito sustentável de células tronco-vegetais, o que antigamente a gente precisava ter uma fazenda de centela asiática, usando toneladas de solvente, a gente hoje basta usar uma folhinha, essa técnica é muito moderna, sustentável, e comprovadamente consegue, então, concentrar os marcadores, neste caso, os ácidos cafeoquímicos da centela asiática, que são estas substâncias eficientes no processo inflamatório da rosácea. Quando a gente fala de rosácea, tem o óxido nítrico envolvido, é o óxido nítrico que dilata esse vaso e mantém esse vaso dilatado, isso causa muito desconforto, causa uma sensação de calor muito desconfortável, e infelizmente essa vasodilatação é acompanhada de uma degradação da matriz extracelular que envolve este vaso, então, infelizmente, não é uma patologia que envolve somente a deficiência do vaso, mas também o entorno do vaso precisa ser tratado, eu preciso atuar nas enteleocinas aqui fora, e também nas metaloproteinases de matriz, que estão arrebentando o colágeno aqui fora, dando mais espaço para este vaso dilatar, e esse vaso dilatado tem dificuldade de retornar ao calibre original. Bom, nós temos comprovação também de que há redução da inflamação e da vasodilatação na prática, não somente mostrando que reduz o óxido nítrico, com apenas seis semanas de uso do Rubis tem em apenas 2% de uso, duas vezes por dia, nós temos, então, uma redução da visibilidade desta inflamação. E neste teste que mostra a incidência de calor, a gente vê a região que realmente ela é tratada, a estase venosa que está causando este calor, essa hiperemia, ela é tratada e comprovadamente há uma redução de 30,8% do fluxo sanguíneo desta região, que fica ali represado, que fica ali, no caso, inflamando, deixando essa sensação quente e muito desconfortável para o voluntário, para o paciente. Agora, não basta apenas a gente fazer essa redução do calibre do vaso, eu preciso tratar o vaso. Gente, nós estamos perdendo o colágeno não é só da pele, não, nós estamos perdendo o colágeno também dos vasos sanguíneos, eu preciso tratar este vaso com relação à sua estrutura, estou falando de laminina, estou falando de colágeno tipo 1, que faz a estrutura deste vaso. Então, a gente tem um aumento da laminina em 58% e um aumento do colágeno tipo 1 em 208%. Agora, não somente isso, lá fora, no entorno do vaso, eu também tenho tratamento, que é a redução da metaloproteinase de matriz, aquela que está sempre ativa, quebrando o colágeno aqui fora, dando mais espaço para esse vaso dilatar. Isso também é contemplado por o Bistem. E na prática, nós temos uma visibilidade menor, reduzida destes vasos sanguíneos por parte dos voluntários testados. Chamo a atenção de vocês, porque o Bistem é um produto muito potente no tratamento da rosácea, que pode ser usado na crise, mas também entre crises. Eu não tenho nenhum produto para entre crises de rosácea no mercado. Então, eu chamo a atenção de vocês para esses benefícios, é um produto extremamente antioxidante, ele dá benefícios na pele e também na matriz extracelular, que é muito importante, e pode ser utilizado de maneira contínua. É interessante também chamar a atenção dos dermatologistas aqui presentes, e pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de formulações, que o Bistem, ele atua na hemodinâmica cutânea. Então, muitos procedimentos realizados para o rejuvenescimento, leis exabativos, microagulhamento, uma série de procedimentos, podem fragilizar a hemodinâmica cutânea. Vejam que o Rubis tem, ele pode ser utilizado também nesses processos. Não somente gel, cremes, gel cremes, serums, mas o fantástico creme spray, que é uma tecnologia exclusiva da Croda, obtida pela Associação do Arlacel LC e Volarest FL, que ainda não conhece este veículo novo e inovador da Croda. Eu chamo a atenção de vocês porque ele é realmente incrível. Ele é sólido, viscoso, ele é formador de hidrossomas extremamente hidratante, mas ele é acionado por uma válvula e ele tem uma entrega muito suave, muito refrescante, muito hidratante. Quem tem rosácea, que é justamente este conforto imediato, e nosso veículo aqui, a nossa indicação, tem este benefício. Bom, todos perceberam que durante a pandemia, mesmo as pessoas dentro de casa, elas estão manchando, né? O que será que está acontecendo? Mesmo usando o filtro solar, fazendo o tratamento direitinho, indicado pelo dermatologista, isso é muito frustrante. As pessoas portadoras de melasma ou hipercromias resistentes, se sentem frustrados, né? Isso pode servir de gatilho para a piora dos quadros de melasma e de hipercromias. O que está acontecendo nessas pessoas que, mesmo usando o filtro solar, mesmo fazendo todo o tratamento direitinho, eu tenho a resistência dessas hipercromias. A peça que faltava no tratamento do melasma chegou. É o lumisquim. O lumisquim é a diacetilboldina, uma molécula, não estou falando de um extrato, é uma molécula despigmentante com um poder muito interessante no tratamento do melasma. Por quê? Porque ele é um inibidor dos receptores de estresse alfa 1, alfa 2, que estão nos melanósticos. Cada melanóstico tem em torno de 4 mil receptores para o estresse. Falei no início com vocês. O melanóstico é nervosinho. Ele, inclusive, morfologicamente, é muito semelhante ao neurônio. E ele recebe toda essa carga nervosa que o paciente está passando, emocional, todo o cortisol circulante, toda a adrenalina, toda a catecolamina circulante está chegando no melanóstico. Então, dermatologistas, vocês que estão assistindo, às vezes o paciente, na sua maca, por conta do estresse, já está manchando dentro do consultório. Olha como é importante a gente entender essa estratégia, essa ferramenta que chegou para a gente e foi apresentado lá no Congresso Mundial de Dermatologia em Milão. Ele é um produto que estabiliza a tirosinase em vez de bloquear. E ele é 30 vezes mais potente que o ácido córdico. Chamo atenção de vocês para essa estratégia, porque existem muitos produtos no mercado que bloqueiam enzima marcapasso. Bloquear enzima marcapasso, muitas vezes, é uma estratégia que é interessante a curto prazo, mas ela não é inteligente. O bloqueio de enzimas, muitas vezes, enquanto você está usando o produto, você tem um benefício, você tem um resultado clareador. O Lumiskin, ele é interessante porque ele mantém a enzima na sua forma inativa, não estou falando de um bloqueio enzimático. Simplesmente, o cálcio deixa de entrar, porque o Lumiskin está bloqueando os receptores alfadrenérgicos. Esse cálcio deixa de entrar e, dessa maneira, sem cálcio, essa tirosinase aqui, ela não é efetiva. Muito interessante este mecanismo de ação. Isso faz, então, do Lumiskin ser 30 vezes mais potente, inclusive, comparado ao ácido córdico, que é padrão ouro no tratamento de muitos tipos de melasma, não é mesmo? Veja uma dosagem muito baixa da diacetilboldina, do Lumiskin, que, no caso, é a composição do Lumiskin, é a diacetilboldina ou DAB. Nós temos, então, um potencial clareador superior e rápido também. A Sederma escolheu um painel envolvendo manchas, cenizas e dores de mãos. Vocês sabem que esta região é pouco ou nunca é tratada, nunca se usa um filtro solar nesta região, tem poucas glândulas sebáceas ou ausência de glândulas sebáceas e é onde a mancha é muito resistente. Então, aqui a gente vê o clareamento não somente dos esportes, como também de toda a região. Trago para vocês alguns estudos, esses que foram mostrados lá em Milão. O Lumiskin tem teste, a diacetilboldina tem teste comparativo com a hidroquinona. Muitos produtos são clareadores no mercado, mas nenhum deles são comparativos a hidroquinona. Hidroquinona, vocês sabem, ela é muito rápida, ela é uma substância bloqueadora da enzima, ela faz isso de uma maneira muito rápida, ela é muito barata, só que ela não é muito inteligente, porque a gente tem muitas vezes o rebote da mancha e o espalhamento da mancha. Bom, a diacetilboldina aqui, tracejado de verde, associado de TGF-beta, que nós já temos TGF-beta no mercado também isolado, olha lá que interessante, foi o estudo que proporcionou, então, maior clareamento, inclusive já nos primeiros dias de uso, sendo até mais rápida do que a hidroquinona. Vale a pena olhar esse teste aqui, esse trabalho disponível para vocês aí nos materiais no canto esquerdo da tela. Faça um download para vocês depois terem acesso a esses estudos. Esse é um outro trabalho também publicado, e é comparado à hidroquinona 4%, a gente vê que a hidroquinona é muito rápida, logo nos primeiros dias de uso, mas no final do tratamento, o resultado é tal qual a hidroquinona. Então, pode ser que no início, essa imibição dos receptores ocorra de maneira mais lenta, mas é um tratamento muito interessante, um resultado muito semelhante à hidroquinona livre de efeitos colaterais. Isso é um trabalho que, inclusive, estimulou o desenvolvimento do laboratório Isis Pharma, na França, o Neutone, Neutone é a associação da diacetilboldina, no skin, com licorice, que também é uma commodity muito conhecida. Isso aqui é um medicamento, tá? Dermatologistas que estão aqui participando, isso aqui não é um cosmético, isso aqui é comprado com receita na França, tá? Muito interessante, uma molécula muito potente, e pode ser usada também no desenvolvimento de dermocosméticos, diacetilboldina. Vem do boldo, olha que interessante, né? Temos também essa comunicação natural por trás dessa molécula, que é muito inteligente e era a peça que faltava no melasma. Dá pra gente usar a dosagem de 4%, tá? Farmacêuticos aqui presentes, pessoal do desenvolvimento, não utilizem nem a mais e nem a menos. 4% é a dosagem que a gente recomenda de Lumiskin para os diferentes tratamentos clareadores, e é seguro para diferentes fototipos, inclusive para rejuvenescimento corporal, indicado para a potencialização de pilis, de laser, e a gente consegue dessa maneira tratar de uma maneira específica esses pacientes que têm o melasma agravado por conta de situações de alterações emocionais, tá? E é isso que a gente tem visto ultimamente. Bom, nós temos aqui também uma outra área muito importante, que é o tratamento, o reforço da barreira da pele. Não sei se todos aqui estão a par e têm acompanhado novos desenvolvimentos, papers, os congressos virtuais que estão sendo realizados, as revistas, as publicações, só se fala em reforço de barreira. Temos visto aí a incidência de produtos clássicos, né? Sendo aí utilizados no dia a dia, o ácido hialurônico, ceramidas, produtos que reforçam a barreira cutânea. E isso é muito inteligente. Quando a gente tem uma barreira cutânea forte, reforçada, não permeável, a gente consegue tratar uma série de psicodermatoses. E são essas estratégias que, infelizmente, o paciente passando por uma alteração emocional, uma crise emocional, uma das primeiras coisas que começa a ser prejudicada no seu organismo é essa função de barreira. Então, as urticárias estão sempre presentes, as pessoas têm muito prurido, têm muito ressecamento por conta disso. Chamo a atenção de vocês para o ecodermine. Ele é um prebiótico. Olha, é uma área que está avançando bastante em comprovação científica, em publicações. E se você quer acertar nessa parte, usem prebióticos. O ecodermine é um produto fantástico. Ele tem um excelente custo-benefício. Eu costumo falar para todos os meus clientes da importância da gente fazer um creme, uma base, uma loção, uma formulação muito simples contendo essa estratégia prebiótica que é o ecodermine. Ele estimula um biofilme protetor, vou mostrar para vocês, reforça, portanto, a função de barreira da pele de uma maneira biológica e tem uma ação hidratante comprovada. A sua composição é a base de xilitol e lactitol. Então, são dois polióis que ajudam, então, nessa ação prebiótica. Então, olha que interessante os termos, né? Ele ajuda na formação de um escudo biológico, de um biofilme e tem ação comprovada no combate à proliferação de bactérias patogênicas, como E. coli, como Estelofilococcus aureus e estimula a formação dos cheiroses, né? Que é o corinobacterium cheiroses, que é justamente bactéria do nosso manto hidrolipídico, pequenininha estrategicamente, porque ela faz realmente uma superfície de contato eficiente e evita a permeação de patógenos via folículo pilocemácio. Ecodermine, então, tem testes comprovando a sua eficácia hidratante duas horas e meia após a aplicação. E isso não somente para um couro cabeludo, como também para a pele, teremos benefícios. E olha só, também mostrando aqui uma pele bem ressecada com eritema, depois de 10 dias, na melhora da sua superfície. Então, este é um produto coringa. A gente pode fazer um lançamento, um desenvolvimento, que vai beneficiar muitas pessoas com relação à hidratação e com um apelo muito moderno. Eu estou falando de prebiótico. A gente pode, então, lançar um hidratante fisiológico, contendo outros componentes de manto hidrolipídico, como eu disse para vocês, ceramidas, óleos especiais, óleos diferentes, que têm comprovação, ricos em ômegas, por exemplo, que podem muito ajudar nessas urticárias, nesse ressecamento. Produtos de higiene, não se esqueçam, não é somente um produto de permanência. Muitas vezes, o vilão do paciente está no sabonete, está no seu sistema de higiene. Então, aqui, ó, o ecodermine pode ser utilizado desde um pré-xampu, xampu, sabonetes, lenços umedecidos, até na sua loção de minoxidil, que o paciente está lá perdendo cabelos, você está tratando pós-COVID, essa loção de minoxidil pode ser prebiótica. Coloca lá 2% de ecodermine, que isso vai ajudar muitos pacientes que estão, então, sofrendo dessas psicodermatoses. Finalizo a minha apresentação, a minha parte, falando da atopia sistêmica. Muitas vezes, eu preciso de um recurso oral, tá? Porque o paciente, ele não tem somente a crise, mas ele também tem a entre-crises. E os ômegas, eles poderão ajudar bastante as pessoas a evitar uma nova crise de atopia sistêmica. Os ômegas são extensivamente estudados, pesquisados, muita comprovação. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o Siberi ômega 7. O ômega 7, o ácido palmitoleico, que é diferente do ômega 3, que é um óleo, e muitas vezes a origem é peixe, o Siberi é uma fruta. E ele está na forma em pó. Ele é rico em ômega 3, 6, 7, 9. O marcador é o 7. E a gente tem, ó, comprovação de eficácia do Siberi ômega 7 na dermatite atópica. E ele vai na origem do problema, que é a formação do NF-KBF-STAT-1, que acontece, inclusive, na psoríase. Então, olha que interessante, dermatologistas, farmacêuticos aqui presentes, na hora de fazerem as suas formulações de uso oral para o tratamento e promoção da barreira cutânea, diminuir a inflamação, atentem-se a essa nova apresentação de ômega, que é estudado, está comprovada a sua eficácia na redução da inflamação, inclusive na redução do PCR. Olha lá, o marcador inflamatório que aparece nos exames do paciente, e muitas vezes elevado. Há redução até de 51% em 30 dias de uso. Isso prova que o ômega 7, que é uma inovação, o ácido palmitoleico, ele tem esse potencial anti-inflamatório. Chama a atenção de vocês, porque o Siberia agora também tem a sua versão óleo, e muitos estudos mostram os benefícios do Siberia Oil no seu potencial anti-inflamatório, hidratante, inclusive estimula. E atua em receptores canabinoides do tipo 1, tipo 2, ou seja, essa ação anti-inflamatória hidratante do Siberia, ele vai além, inclusive pode promover uma analgesia nessas peles que estão tão precisadas de uma atenção. Esse é um trabalho científico comprovando o poder cicatrizante do Siberia Oil comparado à sulfadiazina de prata. Olha lá, padrão ouro no tratamento de queimaduras, inclusive sulfadiazina de prata é um antibiótico. Vejam que já em quatro dias eu tenho uma apresentação totalmente diferente dessa queimadura, desse ferimento, e que se perpetua até o oitavo dia. Então, olha só, querem fazer um tratamento in-out com Siberia, podemos usar o Siberia Ômega 7 nas fórmulas de PioFood, nas fórmulas de Pantogar, associado de prebióticos, de probióticos, fantástico porque ele está na forma de pó, mas também posso aplicar-se PioFood através de um hidratante fisiológico, ele tem essa cor linda, é uma cor rica, inclusive, em flavonoides, antioxidantes, pessoal do desenvolvimento aqui, ele é um cromóforo, ele tem uma cor muito bonita, muito atrativa, e que pode, então, enriquecer os nossos desenvolvimentos de uso tópico. Eu passo a palavra agora para a Flávia, ela vai apresentar o nosso lançamento dessa manhã, a estrela dessa manhã, que é o Sincrolife, com você, Flávia, boa sorte. Obrigada, Sara, bom dia a todos, mais uma vez também agradeço a presença e a atenção de todos aqui no evento, e eu vou hoje falar para vocês sobre o Sincrolife. Por que é importante a gente falar um pouquinho também de neurociência e de neurociência na cosmética? Não é uma grande novidade, é um ramo da ciência extremamente reconhecido, desde 1906 que a área de neurociência recebe prêmios nobres, então, essa área já recebeu 17 prêmios nobres, tem mais de 40 laureados no campo, então, assim, é uma área que merece, sim, a nossa atenção, e quando a gente fala de neurociência, ela também está diretamente ligada ao bem-estar da pele, ao bem-estar da pele, ao nosso bem-estar, e nós estamos num momento, nós estamos vivendo um momento onde a busca do bem-estar é, assim, fundamental, é uma das grandes tendências do momento. Então, o Sincrolife, ele vem para ajudar a gente nesse quesito. Por que sincro? Porque aqui a gente vai falar de uma coisa que também a gente percebeu o aumento desse tipo de situação com a chegada da pandemia. Quando a gente transformou a nossa vida toda em digital, ou seja, a gente veio para dentro de casa, não pode sair com tanta frequência e tudo a gente resolve pelo digital, a gente está exposto cada vez mais à luz azul, né? O que é a luz azul? É essa luz que é emitida pela tela da televisão, do computador, do celular, do tablet, e ela tem a capacidade de desequilibrar e de desbalancear por completo o nosso ciclo circadiano. Então, a ideia aqui é a gente eliminar esses efeitos nocivos e a gente recuperar esse equilíbrio da pele como resincronizando esse ciclo, por isso a gente chama ele aqui de sincro, né? De resincronizar e de resincronizar uma coisa que é muito importante para a vida, né? O nosso bem-estar. Eu não estou conseguindo mudar o slide. Obrigada, Sara. Então, no caso, qual é a importância do ciclo circadiano, né? O que é o ciclo circadiano? O corpo, ele executa funções diferentes durante o dia e durante a noite, tá? E como é que o corpo sabe que ele tem que executar funções diferentes de manhã e à noite? Justamente porque ele consegue acompanhar essa mudança de luminosidade do meio ambiente, tá? Como é que funciona isso? Nos olhos e na pele, nós temos esses fotorreceptores chamados de opcinas, né? Eles não têm um ritmo circadiano por si mesmo, mas a função dele é importantíssima porque o que eles produzem, o que eles produzem, que é justamente controlar a produção dessas proteínas, relógio ou clock proteins, né? É fundamental porque são essas proteínas que ditam o ciclo circadiano e que regulam e que controlam o ciclo circadiano, né? E justamente qual a importância dessas proteínas relógio? Elas estimulam a síntese da melatonina, né? E a melatonina, muita gente, eu acredito que a grande maioria de vocês já ouviu falar da melatonina, a melatonina é um antioxidante poderosíssimo e que o seu pico de síntese no corpo é durante a noite. Por quê? Porque ele tem essa propriedade de, durante a noite, fazer essa reparação dos danos que acontecem durante o dia, tem efeito oxidante, ele consegue elevar o metabolismo celular, mesmo a gente dormindo, ele eleva o metabolismo celular, justamente para quê? Para fazer essa sessão de limpeza e detoxificação da célula. A gente acha que o nosso metabolismo é mais alto durante o dia porque a gente está ativo, ao contrário, o corpo trabalha mais durante a noite, desculpem, trabalha mais durante a noite do que durante o dia, justamente porque ele está fazendo todo esse processo de limpeza, desintoxicação, reparação e reconstrução de tudo que a gente gastou durante o dia. E por que é importante, então, a gente cuidar e proteger desse ciclo? Justamente esse excesso de disposição ao que chamamos de poluição digital, né? Esse excesso de disposição à luz, especialmente à noite, faz o quê? Faz esses receptores de luz acreditarem que a gente ainda está durante o dia e não está durante a noite. Então, eles não diminuem, eles não vão fazer, eles não vão continuar produzindo e parando de produzir as proteínas relógios e com isso a gente vai ter o quê? Um desequilíbrio completo do ciclo circadiano. E aí a gente vai ter o quê? Vai perceber esse efeito na pele, né? Que a gente chama de jet lag epidermal, né? Todo mundo já viajou de avião, já mudou de fuso horário, ou então já virou uma madrugada e acordada por ABC motivos e acorda no dia seguinte com aquela cara de, meu Deus, que ressaca, né? Ou então o jet lag, né? Que aí justamente é essa pele que está desidratada, que ela perde elasticidade, ela fica mais acinzentada, ela perde o vício, ela fica mais vincada, aparecem as olheiras, aparecem as manchas, aparecem as manchas não somente escuras, aparecem as manchas vermelhas na forma de eritemas. Então a gente olha para a nossa cara e fala, Jesus amado, eu estou horrível hoje, né? Então isso faz o quê? Isso impacta diretamente, assim, não é só um problema físico, mas impacta no nosso emocional, né? A gente quando não se olha e não se vê bem e não se sente bem, a gente fica frustrado, a gente fica triste, mexe com a nossa autoestima, mexe com o nosso dia todo. Não é só o cabelo que tem dia ruim, né? A gente sempre fala bad hair day, né? Não é só o cabelo que tem dia ruim, né? A pele também tem dia ruim e a gente hoje está num momento muito importante de cuidar não somente da saúde física, a gente precisa cuidar dessa saúde emocional, né? Então a gente precisa justamente proteger todos esses ciclos naturais e normais do corpo, para quê? Para a gente ter esse sistema todo de descanso efetivo e de reparação e recuperação do corpo. Isso é fundamental. O próximo slide, por favor, Sara. Obrigada. Então, como é que funciona essa questão do equilíbrio do ciclo circadiano e como é que o Syncrolife vai nos ajudar a fazer esse reequilíbrio? Primeiro, explicar como é que funciona um ciclo normal, tá? A Opsina, que é o receptor, o Opsin-5 é o receptor, ele vai perceber a presença de luz e ele vai estimular a síntese da proteína period 2, ou período 2, tá? E justamente como ela é diretamente ligada à percepção da luz, ela tem um pico de concentração justamente ao meio-dia, que é onde a gente tem a maior intensidade de luz, a gente está com essa Opsina no pico, né? A gente está com ela no pico concentração máxima. Quando ela atinge essa concentração máxima, o que ela faz? Ela começa a estimular a síntese de melatonina, né? E no que você começa a aumentar a síntese de melatonina, você começa a reduzir a síntese de Opsina, porque também está diminuindo a luminosidade do dia. Para quê? Para que de maneira que quando chegue a noite, lá pelas 9 horas da noite, a período 2 esteja no seu mínimo e a melatonina esteja na sua concentração máxima para poder fazer o seu trabalho durante toda a noite. Só que, então a gente tem esse ciclo que a gente fala que tem essa curva sinoidal, né? Ela é bem... É um gráfico do tipo sinusoide, tá? Então, assim, uma sobe, a outra desce, então você tem ficos e vales de concentração das proteínas, com elas se alternando com a mudança da luminosidade do dia. Só que, se eu chego 9 horas da noite, a partir já das 6, 7, a gente ainda está trabalhando, está estendendo horário de trabalho, está fazendo compra, ou então está assistindo alguma coisa na televisão e jogando um joguinho para dar uma distraída, para dar uma descansada na cabeça, está acompanhando as crianças na aula em casa, fazendo a lição de casa, ou até mesmo também fazendo um joguinho, você está exposto a essa luz azul e o que ela vai fazer? Os fotorreceptores da pele vão entender que, opa, ainda tem muita luminosidade aí no dia, então eu tenho que continuar produzindo o período 2, né? Eu vou continuar produzindo o período 2 e vou diminuir a minha produção de melatonina, e isso impacta diretamente na qualidade do nosso sono, isso impacta em todo esse processo de reparação que a gente tem durante o sono, e aí a gente acorda com aquela cara de ressaca, com aquela cara de cansado, com aquela cara de, ai, que fadiga, né? Inclusive, esse excesso de exposição à luz azul, porque a gente não diminui a luminosidade, a gente também começa a sentir sono muito tarde, vai dormir às altas da madrugada, tem gente que tem crise de insônia, né? Justamente por quê? Por causa desse excesso de exposição à luminosidade. Gente, de noite, tem que diminuir a luminosidade da casa, acende um abajur, né? Apaga todas as luzes da casa, não fica na TV, no tablet, no celular, tudo ao mesmo tempo, escolhe uma coisa só para fazer, evitar principalmente as coisas que a gente usa muito próximo da cara, que é o celular, o telefone, o computador, né? Troque a televisão por um livro, né? Isso tudo ajuda a rebalancear isso também, mas no caso, quando a gente não pode fazer isso, a gente também dá uma ajudinha com o cosmético, né? E é exatamente isso que a gente vê com o Syncrolife. O que que acontece? Se a gente fez uma cultura de queratinócitos e a gente ficava expondo ela à luz azul ou não, né? E na presença ou não de Syncrolife, né? Para ver qual que é o efeito que o Syncrolife tinha sobre os queratinócitos, mesmo eles tendo sido expostos à luz azul, para ver se a gente consegue reequilibrar a função deles, né? Mesmo sendo expostos à luz azul. E é exatamente isso que a gente consegue, tá? Então, aqui no caso, a gente está acompanhando a produção de Opsina 5, né? Para daí, então, chegar em produção de período 2. No caso, Opsina 5, você precisa ter ela no máximo, né? Durante o dia, né? Só que quando a gente expõe a pele à luz azul, a gente diminui a produção desse receptor. Na presença de Syncrolife, eu consigo fazer o quê? Mesmo tendo sido exposto à luz azul, eu consigo recuperar a produção de Opsina 5, né? Recuperando a produção de Opsina 5, eu vou fazer um equilíbrio da período 2, né? A período 2, quando a gente está aqui sobre luz azul, né? A gente precisa que período 2 à noite seja mínima. E quando a gente joga luz azul nos queratinócitos, eu vejo que a período 2 faz um pico, né? Ou seja, você joga luz azul, ele inverte completamente o ciclo. E aí, quando eu aplico Syncrolife mesmo, né? Sobre esse estresse de luz azul, o que eu faço? Eu reduzo a concentração de período 2. Que é super importante para a gente poder ter o quê? Síntese de melanina. E aí, no final... Melanina não, melatonina, desculpa. Eu ouvi a Sarah falar melanina, melanina, e lá vou eu com a melanina. É melatonina, minha gente, não confundam, tá? E aí, no final, o que a gente precisa, né? À noite. Que a melatonina esteja na sua concentração máxima. Só que sobre luz azul, a gente reduz drasticamente a síntese de melatonina nessa cultura de células, mas quando eu tô na presença do Syncrolife, você vê que ele estimula a síntese da melatonina. Então, o que eu tenho aqui com o Syncrolife? Eu tenho o reequilíbrio de toda essa cascata de síntese da melatonina e com isso eu consigo fazer o quê? Recuperar esse metabolismo, recuperar todos esses processos de reparação e de tratamento de desintoxicação e antioxidante, que é o efeito da melatonina durante o sono. Importante destacar que o Syncrolife é o primeiro ativo do mercado que fala sobre síntese de melatonina, mas que acompanha a cascata, essa cascata inteira, desde o receptor e todas as proteínas envolvidas na cascata até chegar na melatonina, acompanhando essa cascata toda no mercado. O próximo, por favor. Então, uma vez que a gente tem melatonina de novo sintetizada, a gente começa a ver uma série de benefícios. Então, lembra que eu falei que a gente aumenta o metabolismo durante a noite porque a célula vai fazer reparação, detox e um monte de coisa? É exatamente isso que a gente vê. A gente vê um aumento na síntese de ATP nas células. E isso significa o quê? Que eu estou aumentando a potência mitocondrial. Isso significa que eu estou com o quê? Com a célula trabalhando ativamente e a síntese de ATP, que é a molécula de unidade de energia que a célula usa para trabalhar, está no seu pico. Isso quer dizer, eu estou indicando a vitalidade da célula e estou indicando a sua potência de trabalho. A gente tem um efeito antioxidante, a melatonina é um grande antioxidante, então a gente consegue reduzir, a gente consegue inibir espécies reativas de oxigênio, a gente consegue reduzir a lipoperoxidação por ação do Syncrolife. A gente também tem uma redução de potencial anti-inflamatório, isso é excelente para proteger a pele do que de futuros danos. Então, quando a gente tem inflamação, o que a gente tem? A gente tem uma superexpressão das matrizes metaloproteinases, que a gente sabe, são as enzimas que degradam as proteínas que constituem a matriz extracelular. Então, eu preciso controlar essa inflamação justamente para eu não acelerar esse processo de envelhecimento causado pela inflamação, que é justamente o Inflamaging. Então, o que eu vejo aqui? Eu também consigo, ele tem um potencial anti-inflamatório, então ele inibe a expressão de PEG2, de Interdelsina 6, e a gente também vê uma redução na expressão da MMP1, que é a enzima que degrada o colágeno. Então, a gente consegue proteger também a pele desses envelhecimentos precoces. E também, no final, a gente consegue o quê? Eu tenho a melatonina, eu tenho esse efeito todo de reparação da pele, então eu vejo que eu aumento a síntese de colágeno 1, que é o colágeno mais abundante, importante da pele. Eu tenho aumento da síntese de colágeno 4, que é super importante para manter a junção derme-epiderme, e com isso garantir a firmeza da pele. A questão aqui de eu aumentar o ácido hialurônico, eu aumento a síntese de ácido hialurônico, justamente excelente para manter a hidratação da pele. Eu aumento a síntese de fibronectina, que é muito importante para a manutenção da função barreira da pele, e com isso tudo eu aumento a resiliência celular ao estresse. Então, assim, a célula estressada, ela não trabalha. A célula, assim, resistente ao estresse, ela consegue resistir ao estresse e ainda assim executar a sua função. O próximo. Isso. Então, aqui, esses foram todos os resultados de teste in vitro. Quando a gente vai para teste em vivo, a Sederma fez uma parceria com a Université de Tur, justamente para fazer uma pesquisa de bem-estar com os voluntários que estavam usando o Syncrolife. Então, eles tinham produtos com Syncrolife a 2%, um creme diurno e um creme noturno, que tinham que ser usados durante um mês. E eles conseguiam fazer também, não só medida de fotografia, mas eles conseguiam fazer avaliação, um teste muito interessante de auto-percepção. Então, o que a gente vê? Depois de um mês usando o Syncrolife, eles sempre perguntavam, como você se sente hoje? Então, no começo do teste, eles falavam muito, aí eu estou cansado, depois as pessoas diziam, eu estou bem em terceira posição, ok. Depois dos 28 dias usando os cremes contendo Syncrolife, como você se sente hoje? O número de respostas dizendo bem passou a ser o número maior de respostas, e na segunda posição veio o ok, e por último, na terceira posição, veio o cansado. Veja como é interessante, então, você rebalancear o ciclo circadiano, recuperar a síntese da melatonina, como isso impacta no como a gente se sente, no como a gente se sente o quão cansado, o quão fadigado. Mas não só isso, tem um outro teste, então, assim, as pessoas se autoavaliaram, como eu melhorou muito a minha autoestima, e eles também acham que a sua aparência física está muito melhor depois de passar o período de teste. Mas o teste mais interessante de todos é o teste do espelho. A universidade, ela mediu a intensidade do tom da voz da pessoa, quando a gente está muito relaxado, quando a gente está descansado, a gente tem um tom mais grave, mais baixo, mais suave da voz. Quando a gente está muito estressado, irritado, a gente começa a falar tudo fininho, agudo, eu fico louca, né? A gente fica meio esganiçado, né? Então, a universidade, ela conseguia medir justamente essas variações na intensidade do tom da voz. e o que eles perceberam, né? Que um mês depois, né? Então, eles colocavam a pessoa na frente do espelho, a maneira como a pessoa se via no espelho reflete no bem-estar dela, no bem-estar dela, e ela expressava isso com mudanças sutis no tom de voz. E o que a gente percebeu também? Que depois de um mês, tanto a intensidade como o tom da voz, os dois reduziram. Então, a gente foi para aquele, eu estou mais suave, eu estou mais calmo, bom dia, está tudo bem? Então, assim, é real o benefício que o Syncrolife traz. Então, não é só você melhorar a pele, você melhorando a pele e descansando a pele, você se sente melhor também. Próximo, por favor, Sara. Aqui, é só também a corroboração dos resultados que a gente estava vendo, que a gente estava vendo ali, né? A gente teve autoavaliação, né? Feita pelos próprios voluntários do teste, onde eles disseram se houve mudança nas pequenas rugas, no inchaço e nas olheiras, e o que eles perceberam? Que todos esses parâmetros, né? Tiveram uma melhoria no aspecto, ou seja, diminuíram a intensidade, né? De como aquilo estava aparecendo no rosto em 28 dias. Então, no começo, todos eles falavam, não, olha, não, eu estou com muita linha, eu estou com a olheira muito marcada, eu estou com a cara inchada, e conforme foram usando o Syncrolife, eles foram melhorando e eles foram falando, não, até que não está tão grave, está mais suave, está melhor, não estou dando tanta importância, por quê? Porque houve essa recuperação da pele. E aqui a gente faz avaliação por especialistas, e é exatamente isso também o que a gente faz, né? A gente avalia todos esses sinais de cansaço na face, então, fadiga, mancha, olheiras, linhas finas, e a soma dessas avaliações a gente põe nesse gráfico e o que a gente vê? Que com o passar do tempo e a gente foi fazendo medidas a cada dois dias, a gente foi vendo que os sinais foram deixando de ficar importantes, né? Para começar a praticamente no final do teste, a gente ter uma grande parcela com nenhum, mas a grande maioria que não, os sinais estão de leves a moderados, ou seja, eu realmente melhorei a qualidade da minha pele usando o Syncrolife. O próximo, por favor, Sara. E aqui, claro, a gente nunca pode deixar de mostrar as fotos, né? E as fotos são realmente impressionantes, então, assim, aqui a gente pode perceber a redução de olheira, de linhas, a gente vê que a pele fica mais luminosa nas fotos à esquerda, né? Nas fotos na parte de cima, a gente vê diminuição, um inchaço no tamanho das bolsas sobre os olhos, nas fotos aqui à direita, no canto inferior, a gente vê uma melhora significativa nas linhas de expressão ao redor dos olhos, na própria coloração, na uniformidade da pele, a gente vê que tem menos manchas ao redor da área dos olhos em todas as fotografias, e tudo isso tira aquele aspecto de cara de cansado e de aspecto de pele e de tês muito fadigada, né? Então, assim, e tudo isso em apenas um mês. Pode passar, Sara, obrigada. Então, quem é o Syncrolife? O Syncrolife, ele é uma mistura, né? de um peptídeo, de um peptídeo palmitoilado, combinado com a crisina e o extrato de rosmarino, que é muito rico em ácido rosmarínico, tá? Então, essa mistura é a composição do Syncrolife e é a responsável por todos esses benefícios, tá? Ele é um produto que contém de 99,9% de origem natural, de acordo com a ISO 16128, né? E a gente recomenda usar ele a 2% em todos os formatos cosméticos faciais, né? Então, em gels, em cremes, em gel creme, em sérios, em cremes sprays, no caso aqui onde a gente recomenda a combinação de Arlacel, LC e Voloreste FL para fazer essas emoções super fluídas próprias para spray. O próximo. E aqui são alguns exemplos de cleans, né? Que são possíveis de ser feitos nos produtos aonde a gente aplica o Syncrolife. Então, poderoso efeito antioxidante, protege contra os efeitos da luz azul, ajuda a melhorar a autoestima, aumenta a auto-percepção de beleza, diminui a fadiga, reduz olheira, inchaço e cansaço, ajuda a manter o ritmo da pele, a resincronizar o ciclo, os genes circadianos e o ciclo circadiano. Então, tem muitas maneiras da gente explorar, tem muitas histórias para a gente explorar. Se quiser falar só de luz azul, se quiser falar só de bem-estar, se quiser falar só de tirar fadiga, se quiser falar só de tratar olheira e o aspecto da pele, muitas opções o Syncrolife nos dá. E é isso que eu gostaria hoje de apresentar para vocês, eu espero que tenham gostado do lançamento e eu retorno a palavra agora para a Sara. Maravilha, Flávia. A auto-percepção, os testes que as pessoas se avaliam, como você percebe a sua pele, isso é algo já antigo, já tradicional. Agora, fazer a mensuração do tom de voz, como que está a sua voz e isso ser quantificado a ponto da gente comprovar os benefícios emocionais de um dermocosmético, isso é pioneirismo da Sederma. Então, gente, olha que interessante este produto, é o lançamento que nós estamos fazendo nessa manhã, já temos estoque local para pronto atendimento e muito interessante. Ir além, gente, o tratamento dermocosmético, ele é mais do que tratar os vincos, as bolsas, as manchas, trazer benefícios emocionais. Isso a gente pode também explorar as texturas, explorar as fragrâncias, explorar outras coisas que somente um dermocosmético pode, no momento que a pessoa está ali de autocuidado, se utilizando um produto, ela pode conquistar benefícios que vão além de um antirrugas, além de um clareador de pele. Aqui, gente, eu já estou partindo para o final da minha apresentação, temos um formulário, a flor da pele, olha lá que bonitinho, a bisnaga, vai dar certo, a vida é boa. Gente, o nosso produto, o produto que a gente adquire, ele pode trazer esses benefícios para o consumidor. E este formulário está disponível aqui no canto esquerdo da nossa tela. Farmacêuticos, químicos, engenheiros que estão participando dessa conferência, no site da Farm Special, vocês podem clicar em ApsCALP, vocês terão lá, a partir de um cadastro, acesso à literatura do ApsCALP, todos os protocolos lá de testes, e vocês vão encontrar um botão ao lado de fórmulas. Essas formulações estarão disponíveis para vocês lá, onde nós mostramos qual é o conservante, como é o modo de preparo, acho importante a gente enfatizar isso. Este formulário é para os dermatologistas aqui presentes, que querem aperfeiçoar, aperfeiçoar, agregar essas formulações ao formulário de vocês. Olha um pré-xampu muito interessante aqui que a gente fez com ApsCALP e Ecodermine, microemulsão tônica para o tratamento já da dermatite seborreca e da caspa, algumas formulações aqui bem diferentes, associando os antioxidantes também da cróda da inventiva, nanovites RV, nanovites C, as apresentações do Ecodermine, olha os clareadores aqui, os despigmentantes, nós tentamos aqui prestigiar não somente o melasma, tratamento de manchas na face, mas também os spots nas mãos, tratamento para as mãos, máscaras, porque nós vimos que durante essa pandemia elevou muito o consumo de máscaras, os rituais de skin care, as pessoas querem se tratar, estão buscando benefícios sensoriais, emocionais do tratamento dermocosmético. E a máscara aqui, com media tônica, Cristalide, Lumiskin, para o tratamento das manchinhas também. Temos também aqui com ecodermine, emulsão fisiológica, prebiótica, gente, não deixem de conferir o creme spray, que é a associação de Arlacel com Volarest e Afiel, facilita a aplicação, não deixe de ser emoliente, hidratante como o creme, mas tem a entrega, a sofisticação de uma apresentação mais fluida, e isso é muito bacana, porque também envolve sensorial, também envolve a apresentação do produto. E nós temos aqui o nosso Serum for Feelings, Flávio, é muito interessante com a sua apresentação, nós fizemos essa formulação e iremos presentear os clientes que entrarem em contato conosco, que fizerem a sua primeira compra de Syncrolife conosco. Então, as primeiras compras de Syncrolife, além de desconto, porque nós temos um desconto promocional de lançamento de Syncrolife, vocês irão ganhar este Serum for Feelings, que nós estamos dando a ideia de ser utilizado antes de meditar. É a próxima parte aqui que eu quero finalizar a apresentação com vocês. Vejam, lembrem-se daquilo que a Flávia comentou, os primeiros dias de uso são cruciais nos benefícios entregues por Syncrolife, as pessoas perceberam a melhora já nos primeiros dias de utilização. Então, além de um sensorial fresco, visível em poucos dias de uso, é uma formulação prebiótica, dando ideia para vocês de sensorial e sem abrir mão de ácido alurônico, que é algo muito bacana nos dias de hoje. Formulações de uso oral com lactobacilos lá para atopia sistêmica, para emoção fisiológica prebiótica na formadora de barreira. E eu quero finalizar falando de causa, gente, porque causa é o gatilho, elas estão aí, cada pessoa tem uma lente, cada pessoa tem uma maneira de lidar com essas situações e é importante enfatizar, existem profissionais habilitados para isso e é preciso se conhecer e é preciso buscar ajuda desses profissionais. Mas eu quero colocar aqui algumas observações interessantes para vocês de outros profissionais. Como que a gente pode lidar com a causa justamente para evitar uma crise de psicodermatose? respirar. Respirar. Todas as dicas aqui, tem como um ponto em comum a qualidade da respiração. Gente, uma respiração bem feita, ela diminui o gatilho, ela diminui esse comportamento de ataque ou fuga, que é justamente o estopim para uma crise de ansiedade, o estopim para uma crise de pânico. Respiração. E aí você pode exercitar essa respiração através dos exercícios de meditação. Tem umas dicas aqui, e o pessoal que estuda profundamente essa parte. Yoga. Yoga você pode praticar em casa ou com tapetinho, muitas aulas hoje disponíveis aí na internet, que exercita também a respiração, a respiração bem feita, aquela que pode relaxar, pode também ajudar no alongamento, fortalecimento do corpo, como é importante envolver o corpo, se movimentar justamente para evitar a causa de muitas crises. Olha lá, respirar e relaxar tem poder. E é verdade, uma das coisas que a gente mais se esquece no momento de aflição, de angústia, é a respiração. E isso é muito importante, tá? Para os tecidos, para a gente poder funcionar melhor. E faça o que te faz feliz. Está chegando aquele pensamento? Está chegando aquelas... Você percebe que a crise está aí chegando? Vai fazer o que te faz feliz. Busque atividades, busque apoio. Apoio é muito importante. Hoje a gente pode buscar suporte emocional à distância. Hoje o Conselho Federal de Psicologia aderiu às teleconsultas. É possível hoje se dedicar a isso e ter a ajuda de um profissional sem sair de casa. Aqui tem algumas dicas de como a gente deve buscar esses profissionais e como você deve se organizar. O momento de consulta com o psicólogo deve ser um momento de solitude você e ele. Vamos partir então para a solução das questões? Vamos lá. Muito obrigada a todo mundo que mandou questões aqui no nosso chat. Podem continuar mandando as questões que a gente vai aqui responder. Sara, a primeira pergunta que eu tenho aqui é que ativos, que produtos a gente tem para tratar couro cabeludo oleoso? Apresentamos a PSCALP. A PSCALP inclusive tem um protocolo exclusivo para o couro cabeludo oleoso. E temos também o protocolo que foi realizado para quem tem o couro cabeludo mais seco. Então a PSCALP a Sederma teve esse cuidado de prestigiar essa mudança que a gente tem e realmente a resposta ela é diferente. Mas a PSCALP se mostrou efetivo nos dois tipos de couro cabeludo. A próxima aqui é referente a toda apresentação de lanchas que você fez né Sara e a pergunta aqui é seria interessante associar a hidroquinona com o lumesquim? Olha isso é uma prática dos dermatologistas né o dermatologista muitas vezes ele faz o uso da hidroquinona pouco tempo antes do procedimento isso já é protocolo né já é uma formulação clássica sem dúvida alguma neste momento onde há associação de hidroquinona para um pré-procedimento para um preparo de pele o lumesquim pode ser muito útil porque é justamente este preparo de pele que antecede o procedimento que o lumesquim é essencial no tratamento desses receptores adrenérgicos que estão sempre ativos antes durante e após o procedimento que é extremamente estressante para a pele hidroquinona sozinha ela não é inteligente depois havendo desmame da hidroquinona por conta do protocolo de vocês podem retirar a hidroquinona e manter o lumesquim tá lembrando que o lumesquim tem teste comparativo com a hidroquinona eu mostrei para vocês dois trabalhos científicos que inclusive impulsionou a Exisfarma a fazer um lançamento um medicamento clareador à base de diacetil boldina então pessoal lembrando que muitas vezes pode de repente demorar um pouquinho mais para o lumesquim funcionar mas no final do tratamento eles têm a mesma resposta hidroquinona ela é muito rápida no começo e depois ela deixa a desejar que tal a gente usar um produto natural de repente alternativo mais eficaz e seguro sem risco de citotoxicidade que é o lumesquim no caso aqui continuando tem uma pergunta a respeito de certificação se o lumesquim tem certificação Cosmos ou EcoCert eu já respondo para vocês ele não tem certificação tá bom pessoal a próxima pergunta aqui que tem é também sobre certificação o Syncrolife é certificado também não gente o Syncrolife não é certificado ele é hidrossolúvel sim ele é hidrossolúvel e tem uma pergunta aqui sobre o pH de uso do Syncrolife você pode usar ele entre pH de 3 a 7 tá tem uma outra pergunta aqui eu vou usar o Syncrolife tópico e vou ver resultados sistêmicos no caso no caso não é o resultado sistêmico qual que é o resultado sistêmico é o impacto que tem no nosso bem-estar então quando a gente o Syncrolife tem impacto na pele e quando a gente vê a pele melhor a gente se sente bem e nós nos sentirmos bem é o que tem efeito sistêmico não é o Syncrolife mas é o como ele impacta a nossa autoestima e a nossa auto percepção e a nossa auto percepção isso foi quantificado né Flavinha isso foi quantificado foi feito lá na universidade esse departamento na universidade de Tur é um departamento de neurociência algo muito moderno é um departamento que pesquisa justamente como que o seu comportamento pode influenciar na cura e no start de algumas doenças então um laboratório muito sério foi a pedido da Sederma onde o Syncrolife foi testado e teste de espelho gente você está se vendo pelo tom da sua voz isso foi mensurado foi codificado benefícios emocionais tem uma pergunta aqui que está muito legal né que fala de um outro ativo do portfólio da Sederma que também trata esses sinais de fadiga que é o Prodizia e a pergunta é qual é a vantagem de usar o Syncrolife ao invés do Prodizia não é que tem vantagem de usar o Syncrolife ou o Prodizia é que os produtos eles têm mecanismos de ação diferentes o resultado que a gente vê na pele é o mesmo né é a pele acinzentada é as bolsas é aquela cara de cansado a olheira a pele sem viço mas no caso a gente está tratando essa fadiga que vem de duas maneiras o Prodizia ele vai tratar esses sinais de fadiga que são causados por glicação né tanto que o Prodizia ele tem um efeito antiglicante e também deglicante enquanto que o Syncrolife ele vai fazer o que ele vai tratar esses sinais de fadiga mas que foram causados por excesso de exposição à luz azul então dependendo do approach que você quiser dar né se você quiser tratar a glicação ou se você quiser tratar via luz azul você pode usar um ou outro mas se você quiser tratar os dois juntos ninguém te impede de usar os dois na mesma formulação e o Prodizia né lembrando que ele é o extrato né da associação da 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 no caso o fitocomposto enquanto que o Syncrolife é um peptídeo tá e a gente não tinha até então no portfólio da Farm Special um produto que atuasse contra a luz azul aquele que eu pudesse usar durante a noite a Farma sempre teve o Solaveio XTC para o desenvolvimento aí dos filtros solares anti-luz azul mas e à noite Sara à noite o que que eu tenho para tratar né a pele contra a luz azul chegou o Syncrolife para atender então e aumentando a quantidade de melatonina da pele em mais de 200% né então acaba sendo então um produto muito efetivo muito interessante inclusive para o melasma porque hoje gente a gente não deve se preocupar apenas com a luz solar mas luzes de uma maneira geral né se a gente viu na pandemia as pessoas dentro de casa manchando o que que está acontecendo né então as luzes de uma maneira geral elas são importantes e é um produto full white realmente que a gente pode fazer uma associação com venocene por exemplo para o infravermelho isso está no formulário tá uma ideia bacana de desenvolvimento aqui para vocês tem mais perguntas aqui nossa gente tem tanta pergunta está super legal isso daqui ó ainda dentro do tema do Syncrolife né tem idade mínima para usar o Syncrolife não a partir do momento que você está aí na luz azul prevenção é sempre o melhor remédio prevenção é sempre o melhor remédio minha gente só eu achar que é a outra de 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 Syncrolife né então o Syncrolife pode ser associado é o o Syncrolife pode ser associado ao Prodizia pode pode não tem problema nenhum são mecanismos complementares vocês vão ter um produto sensacional e de onde é obtido o Syncrolife exatamente o que a Sara estava falando o Syncrolife ele é composto por um peptídeo e também por pelo extrato de rosmarinos né então é um extrato de é um extrato vegetal extrato de rosmarinos né mas ele também está associado com o peptídeo e o peptídeo ele é de origem sintética tá aqui tem um último uma última pergunta para daí a gente poder ir para outros ativos tá o tipo de mancha que a luz azul causa é semelhante ao sol são comprimentos de ondas diferentes né mas a gente tem visto que sim a gente tem essa influência da luz azul na melanogênese são intensidades diferentes nós estamos falando de comprimentos de ondas totalmente diferentes tá lembrando também que a luz do sol a gente tem o calor ionizante né como um agravante tá mas vejam como nós estamos evoluindo na pesquisa dos malefícios da luz de uma maneira geral e lembrando também gente um dado importante a luz azul ela quando ela é usada de uma maneira é focada com um protocolo com um tempo de exposição ela pode ser benéfica lembrando que nós temos os lasers de baixa potência hoje muito usados no tratamento de acne tratamento de caspa fotoenvelhecimento só que a gente tem essa luz ela é controlada essa intensidade e ela também pode trazer pra gente muitos benefícios a gente não pode se esquecer que luz do sol eu tenho essa fração ionizante na luz do sol isso interfere bastante nos melanócitos porque eles são programados pra proteger a nossa pele produzindo melanina como escudo como guarda-chuva dessas células lembrando disso e a luz azul tem se provado realmente que ela tem ajudado sim na melanogênese isso por conta do tempo de exposição pessoal você já acorda com a luz azul na cara termina o dia e a gente vê aí o quanto suprime a produção de melatonina a luz azul diminui a produção de melatonina e a melatonina na noite ela está fazendo o que? ela está fazendo o efeito antioxidante das nossas células o efeito de varredura de limpeza e você está justamente suprimindo a produção dessa melatonina no dia seguinte não só fadiga mas quem tem tendência a manchas estará mais manchado sem dúvida alguma prova é pessoas que trabalham muito com luzes do tipo azul percebe que realmente a pele está mais manchada dentistas por exemplo que estão expostos muito a luz a gente percebe muitas vezes esses casos ocupacionais também pelo excesso de exposição tudo muito gente em virtude de quantidade e efeito então vamos lembrar que nós estamos estudando muito essa parte mas que sim a luz azul pode influenciar na piora no agravamento do melasma sim e é quando você está desprotegido às vezes é quando você está usando ácido quando a pele está desprotegida aqui tem uma pergunta agora sobre o rubistem em relação ao ativo rubistem eu posso indicar para tratar a pele de criança de 9 anos e pré-adolescentes olha é um produto natural eu não tenho o protocolo da sederma feito e realizado num público tão jovem mas sendo ele um produto inclusive que o pH é neutro quando a gente fala de ácidos cafeoquínicos são os flavonoides então eu não tenho um produto ácido um produto cáustico e ele é um antioxidante a centela asiática gente os farmacêuticos sabem os inúmeros estudos que nós temos de centela asiática na parte de cicatrização na parte de remodelação de substituição de tecido necrosado é um produto muito estudado então assim eu não vejo problema nenhum acho que o rubistem é muito seguro sim no tratamento e no restabelecimento da hemodinâmica da pele de uma maneira geral porque muitas vezes a gente tem o tratamento dessas máculas com alguns procedimentos minimamente invasivos e o rubistem pode ser muito útil após o procedimento também voltando aqui para o lumiskin só para a gente encerrar o lumiskin existe um tempo mínimo de uso para o lumiskin? tempo mínimo de uso para o lumiskin bom os testes foram realizados em 56 dias então são aqueles resultados que nós vimos mas é um produto que eu não vejo problema nenhum utilizar por mais tempo lembrando que o lumiskin pode ser utilizado antes, durante e após procedimentos ele acaba sendo necessário agora a gente está em uma época de inverno aumentam as procuras nos consultórios por peelings e lembrem-se que este gap dos receptores adrenérgicos agora nós temos o lumiskin como solução então lá na sua formulinha de preparo antes, durante e após procedimento eu já posso utilizar o lumiskin desde o início e eu posso utilizar o lumiskin nos protocolos de manutenção também principalmente se é um paciente nervosinho estressado e o lumiskin tem uma outra tem uma outra vantagem em relação a esses clássicos de mercado ele não é citotóxico né então o que é importante destacar do lumiskin uma vez que eu suspendo o uso do lumiskin o metabolismo todo de melanina ele volta ao normal ele não dá efeito rebote o retorno não é instantâneo ele equilibra ele equilibra o melanina sem você causar qualquer dano à célula e assim a gente sabe que por exemplo usar hidroquinona por um tempo muito extenso a gente às vezes acaba causando a citotoxicidade ao melanócito e aí a gente começa a ter mancha reversa em vez de ter mancha escura a gente começa a ter mancha branca porque a gente perdeu a célula produtora de pigmento então é uma outra vantagem de uso do lumiskin e aí a última aqui sobre o lumiskin a pergunta é o lumiskin pode ser associado com ácido tranexâmico miacinamida ácido córdico e mediatone em creme qual seria a faixa de pH que eu posso deixar essa formulação sem problemas essa associação pode ser realizada aliás ela é um clássico ela por ter o ácido córdico ela obrigatoriamente vai ter um pH mais baixo mas isso não é um problema para o lumiskin e para o mediatone que está nessa formulação a uniacinamida também muito utilizada para a função de barreira da pele é um tipo de formulação muito interessante para pós procedimento ou entre procedimentos onde o médico pode utilizar para a manutenção do tratamento então a faixa de pH aqui por volta de 5 não mais do que isso você pode deixar essa formulação ou de repente esse ácido tranexâmico dependendo da dosagem que utilizar pode ser que ele não abaixe tanto o pH então eu manteria obrigatoriamente acima de 3,5 mas acredito que vai dar por volta de 5 um pH super possível de ser utilizado lembrando que pelo fato da gente ter cógico tranexâmico utilizar mais à noite deixando amanhã para fotoproteção indo aqui para a cor cabeludo o upscalpe pode ser usado testado em loções corporais? olha isso foi uma questão de um médico especializado na parte de tricologia quando eu apresentei o upscalpe para ele falou Sara nós temos muito problema da dermatite que ela não fica somente no couro cabeludo ela avança para a sobrancelha ela avança para a barba e ela pode inclusive chegar nessa parte inicial do tórax onde a gente tem ainda uma população de glândulas sebáceas hiperativas então eu não vejo problema algum na época inclusive ele começou a prescrever a upscalpe para a dermatite seborreica no rosto na sobrancelha na barba lembrando também que nós temos diferentes faixas etárias que sofrem de dermatite seborreica agora o frio é época de dermatite seborreica não vejo problema nenhum utilizar a upscalpe para uma formulação sim de isotópico lembrando que o malacésia gente ele se aglomera lá no couro cabeludo mas ele invade corpo também inclusive o globosa porque ele é responsável pela pitirias e alba aquelas manchinhas branquinhas muitas vezes ele pode ser inclusive utilizado sim nas loções de uso corporal lembrando que nós fizemos umas loções fisiológicas bem bacanas e estão no formulário também aqui é uma pergunta bem interessante percebe-se a tricodínia que é a dor no couro cabeludo especialmente em pessoas pós-covid o que você sugere para a dor no couro cabeludo associação de ecodermine com algum outro ativo ou só mesmo o ecodermine ecodermine com a upscalpe essa nossa sugestão de formulação muito interessante pode auxiliar inclusive nos mediadores inflamatórios crônicos que estão presentes neste couro cabeludo e lembrando que a gente tem aí um paciente pós-covid e a gente tem uma manifestação muitas vezes sistêmica o uso de ômegas neste momento também pode ajudar bastante o ômega ele vai ajudar inclusive na diminuição da agregação plaquetária que muitas vezes a gente tem coagulação dos folículos e é por isso que a pessoa perde cabelo e é por isso que a pessoa tem dor no couro cabeludo por conta dessa coagulação que está acontecendo no couro cabeludo o ômega pode ajudar bastante lembre-se do Siberi ômega 7 que em 30 dias de uso reduziu o PCR em 50% então vale a pena utilizar ômegas neste momento e é algo que está sendo realizado por muitos médicos nos dias atuais principalmente pós-covid e já que você falou do Siberi Sara tem uma pergunta aqui exatamente sobre ele o Siberi oil é para uso externo e interno também? Siberi oil somente uso externo e nós temos o Siberi ômega 7 em pó que é para uso oral então nós temos hoje o in-out do Siberi ômega 7 que a gente pode então fazer um protocolo bem completo para o tratamento das psicodermatoses e a atopia sistêmica E aí a última perguntinha aqui hoje do dia em fórmula noturna com despigmentantes e ácidos pode associar o Sincrolife? Olha se a formulação não for muito ácida tiver um pH de repente acima de 5 ou no máximo no mínimo 4,5 eu não vejo problema nenhum lembrando que o Sincrolife é um peptídeo então geralmente a gente usa formulações mais ácidas à noite toma cuidado que a gente não está usando um alfa-hidroxiácido estou usando um ácido tranexânico um ácido fítico não é tão ácido assim por exemplo eu não vejo problema nenhum utilizar o Sincrolife com ácido retinóico porque ele não abaixa o pH da formulação então depende do ácido que você está utilizando eu estou vendo uma pergunta aqui Flávia qual o nome do veículo da croda para a rosácea gente é o creme spray na verdade não falamos somente na rosácea a gente pode utilizar isso aqui com ecodermine pode ser utilizado aí com outros Lumeskin também outros produtos também é um veículo sólido em repouso um creme viscoso mas que você pode envasar numa válvula ele entrega essa formulação esse creme através de um leque um leque aberto e é muito interessante o poder hidratante deste veículo da croda que é uma exclusividade a associação de Arlacel lc formador de hidrossomas é a evolução do cristal líquido juntamente com volarest fl tem essa formulação no nosso site e é isso Flávia então é isso aí brigadão Sara obrigada a todos pelo que estiveram aqui presentes conosco obrigada aí pela participação e por acompanharem a gente até aqui o finalzinho do Q&A e se vocês tiverem quaisquer outras dúvidas se vocês precisarem de quaisquer mais informações é só encontrar em contato com a gente com a Sara com a Croda a gente está aqui para apoiar vocês maravilha prometi terminar 10h30 está aqui pessoal 10h30 então terminada a nossa apresentação quero agradecer a todos que aqui participaram não deixe de registrar esse momento sobe nas mídias sociais coloca a gente Farm Special Sederma Croda e não se esqueçam de baixar o material aqui no canto esquerdo da nossa tela e também de fazer o preenchimento da nossa enquete da nossa pesquisa de satisfação muito importante para a gente grande abraço grande abraço pessoal tchau 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 tchau